Dá uma dica aí, para quem está com seus roteadores ligados na tomada ou recebendo um cabo que vem da rua, o tempo está sobrecarregado demais, chovendo muito, provada o conselho que eu dou para você poder não perder o seu equipamento é desligar a tomada do roteador e desconectar a tomada da ONU caso seja fibra é só a tomada, a fibra não, desconecta a tomada da tomada, o equipamento que recebe a fibra ótica e você que é a internet, é só cabinho, é só desligar o roteador da tomada tirar o cabo que vem da rua da porta WAN, não esqueça que tem uma porta definida para ela tirar, esperar o tempo passar, essa tempestade, essa chuva aí passar quando passar você vai e liga de novo, você não vai precisar gastar dinheiro com outro equipamento não vai ficar sem internet quando acabar essa tempestade, essa chuva, tá ok? o mesmo serve para você que tem um modem da Oi, que usa internet da Oi com sinal modulado tá bom? tá dado o recado, forte abraço tá bom? tá bom? tá bom? A CIDADE NO BRASIL